Ministro Aloysio Mercadante de Macapá, nós vamos agora lá para o Rio Grande do Sul conversar com o Novo Hamburgo, a rádio ABC 900 AM de Novo Hamburgo, onde está Martim Berende. Bom dia, Martim. Bom dia, bom dia ao ministro Aloysio Mercadante. Corroborando apenas e rapidamente, ministro, a colega do Amapá, aqui no Rio Grande do Sul nós vivemos uma contradição, seu colega, governador Tarso Cheio, que subscreveu aí o piso nacional do magistério, a dificuldade é tanta do governo do estado que o próprio Tarso, governador, que subscreveu o piso nacional do magistério, não está conseguindo cumprir o piso aqui no Rio Grande do Sul devido a essas dificuldades. Então, é uma grande contradição, o governador vai fazer um reajuste monstro agora, mas mesmo assim não vai atingir o piso, é uma dificuldade. Mas o meu questionamento, ministro Mercadante, é a respeito de disciplinas como sociologia, filosofia e música. Essas disciplinas, dentro do contexto escolar, dentro dessas questões de formação do cidadão, até que ponto o senhor enxerga uma contribuição importante para a formação de brasileiros mais conscientes, mais responsáveis, que inclusive se conheçam um pouco melhor o quanto essas disciplinas contribuem para isso. Olha, Martim, em relação à situação do Rio Grande do Sul, eu só quero ponderar que no piso anterior nós tínhamos 23 estados que pagavam integralmente o piso. E mesmo antes desse reajuste, 11 estados já estão acima do piso. Então, em algumas situações, nós temos problemas específicos da carreira. A carreira tem níveis muito diferenciados de salário e, em algumas situações, nós temos um problema de passivo previdenciário, onde a folha de previdência e aposentados é maior do que a folha de pagamento de servidores ativos. Então, essa questão vai ter que ser equacionada em alguns estados. Agora, o piso é fundamental para um projeto de educação no Brasil. E, no caso de todos os estados, eu tenho certeza que as reformas que tiverem que ser feitas, terão que ser feitas e deverão ser feitas, para garantir que o piso possa ser implementado dentro do ambiente de entendimento e de negociação com os trabalhadores. Agora, a sociologia é um instrumento importante de formação. Foi uma decisão do Congresso Nacional. Não só a filosofia e a sociologia são disciplinas novas. Agora, a implantação disso também será um processo. Eu disse anteriormente, tem algumas disciplinas no Brasil que faltam professores formados. Na realidade, nós temos 2 milhões de professores na rede, da educação infantil ao ensino superior. Nós temos 632 mil que não têm graduação, predominantemente trabalhando em creches pré-escolas, mas não têm graduação e, às vezes, no ensino fundamental, não têm graduação. Nós temos hoje mais de 300 mil professores fazendo universidade e se graduando. Então, nós temos dado um grande estímulo com bolsas de estudo, inclusive, por exemplo, o financiamento do FIES. Quem for fazer pedagogia ou for ser professor da rede pública não pagará o FIES, vai descontar 1% ao mês durante o período e vai ter, portanto, todo o financiamento da educação gratuito. Nós estamos fazendo várias medidas para estimular cada vez mais a atração de bons profissionais para a educação. Inclusive, vamos lançar um programa, Escola Sem Fronteira, semelhante ao Ciência Sem Fronteira, para dar bolsa de estudo para os professores viajarem ao Brasil e conhecerem as melhores experiências. Então, no caso da sociologia, talvez a gente não tenha ainda todos os professores devidamente graduados, mas é uma disciplina que ajuda a pensar o mundo, as relações sociais, envolve antropologia, envolve um conjunto de valores para que a gente pense a sociedade de uma forma abrangente e profunda. Então, é uma disciplina que enriquece o currículo e faz parte do esforço do MEC, das prefeituras, do governo do Estado, em plantar. E, por último, quer dizer que o governador Otácio Genro deu uma contribuição imensa quando foi ministro da Educação. Foi, inclusive, na época, o Fernando Haddad era seu secretário executivo e muitas das reformas que nós fizemos, ProUni, ReUni, começaram a surgir, a ser construídas, a ser desenhadas, exatamente naquele período. E o PISO é parte desse esforço de uma nova política educacional no Brasil. E o PISO é parte desse esforço de uma nova política educacional no Brasil. E o PISO é parte do é um mercado educacional no Brasil. E o PISO é parte do mundo daêm claro imensa! E o PISO é parte do mundo do mundo do世界 só.